Opa, antes de começar o vídeo aqui né, vamos falar da nossa antena hoje, penetra, aí tem uma, vou explicar a antena como que ela é né, a construção, e depois vamos ter um vídeo aí de alguns amigos radioamadores já operando ela aí, tá bom? No caso aí, nosso amigo aí, o PU2, UTX, é Papa Uniforme 2, Uniforme Tango X-Ray, muito obrigado aí Alberto, ele fez umas chamadas de HT, depois passou para a Rádio Móvel aí, tá bom? Só que ele tá numa zona de buraco aí, mas ainda bem que tá chegando bem aí, valeu aí, um abraço e bom vídeo para todo mundo aí. Vai ter a explicação da antena, depois umas chamadas de rádio aí, um abraço para todo mundo aí. Olá, bem-vindos ao canal aqui, muito obrigado por seguir nosso canal aqui, deixa seus comentários aí, de onde você ouve a gente aí, vê os nossos vídeos, e que rádio que opera aqui. Temos uma antena aqui, temos uma antena que suporta até 200 watts, né, uma antena dual band, ó, é feito guarda-chuva, meu conector aqui, ó. E ela tem próximo de 90 centímetros, é uma antena dual band, tecnologia nossa aqui, né, ela se chama penetra, porque penetra em qualquer lugar, e recebe sinal de qualquer lugar. Esse cabo aqui a gente tá ligando ele no HT aqui também, pra fazer um teste, né, um HT com 1 watt, então a antena aqui, ó, cano de PVC, tecnologia nossa, dual band, tá, vai com suporte de aço aqui, ó, de aço, zincado, base de alumínio, e vai adaptado aqui pra você ligar num aço de TV, ó. Aí você coloca a altura que você quiser, estamos aqui baixo, mas o terreno é alto aqui, né, aqui é o lado de diadema aqui, represa Billings, e esse cabo aqui tá com cabo de 20 metros, né, tá aqui, ó, ligado num rádio aqui, ó, 9R Plus, com 1 watt, hein, a gente vai ver aqui a potência, ó, 36 Power, ó, 1 watt. Aceitei, né, ó, 1 watt, dou um exit, e tô acionando duas repetidoras com 1 watt, aqui tem um outro HT, ó, esse aqui é o 9R Plus, ligado na nossa antena aqui também, dual band, tá, pra você ter ideia de onde eu tô aqui, ele tá com 10 watts, você não consegue acionar a repetidora. Esse tá com 1 watt, vamos ver, hein, ó, vou apertar o PDT na primeira repetidora sem subtom, ó, conectou, ó, tá vendo, ó. Esse aqui é um rádio tipo pai de santo, ele recebe mais um, nossa, ele aciona a repetidora pela distância. E aqui vamos trocar de frequência, ó, o senhor trocar outra repetidora, ó, essa tá com subtom, né, já foi gravado, ó. E ele também recebe, ó. Talvez se tivesse um terreno mais alto, eu consiga acionar a repetidora. E essa repetidora debaixo da rancho da amizade, ele até aciona aqui, combate daqui da região, mas a outra aqui, não sei onde ela está, sem chance. Tá bom? Ó, aciona novamente. E, ó. Vou sair dela aqui agora, o pessoal começa a me xingar aqui. Muito legal, né, então, se você precisa de uma antena dual band, temos duas versões, tá, temos a prova de ligar diretamente no HT aqui, e temos nossas versões para uso fixo, aliás, na verdade, são quatro versões de antenas, tá. Essa tá ligada na nossa antena nova, penetra, que é essa daqui, ó, a gente vende bastante, tem outra mais compacta aqui, que é uma dual band também, mas aí é outro vídeo, outra história, tá, ó. Somos uma empresa de engenharia, projeto 100% nacional aqui, tá, ó, também com protetor de água aqui, ela vai com a haste aqui para completar a dual band, e ela responde VHF e OHF. Um abraço e muito obrigado, hein, estamos juntos aí, valeu. Positivo, companheiro, boa noite, um abraço, agradeço pela oportunidade. Por aqui é Papa Uniforme 2, Uniforme Jango XG, no QRI Alberto. Eu quero, é, base portátil aqui por Osasco, em São Paulo, fazer um teste de equipamento aqui de antena, uma antena projetada pelo meu amigo engenheiro de telecomunicações Expedito, da Sergtec. Acabou ouvindo vocês aqui, tomem a liberdade de adentrar, para verificar aí o funcionamento da antena. Ok, P2 Mike e Oscar Mike, P2 Uniforme Tango XG. Papa Yanti 2, Kilo, Papa Eco, Repeater. Gap positivo, Alberto, P2 UTX, né, aí por Osasco, hein, seja bem-vindo, boa noite, João, 473, hein. É, eu não entendi a marca da tua antena aí, rapaz, que cê tá, foi projetado aí por um amigo seu, hein. É, que tipo de antena que é, depois cê comenta, hein. É, é uma antena base, né, cê tá base aí. Eu tô operando portátil, tô com o HTzinho aqui, 16 canais da Palfeng, tá com 3 watts, acionando a repetidora de gás, que tá linkada aí com vocês, com a cantaria, tá bom. Então, eu vou deixar lá com o César, pra te complementar aí, tá bom. Ok, positivo. Obrigado, P2 Mike e Oscar Mike, boa noite pra vocês dois, obrigado pela atenção. Agora, voltei pra, voltei para o base aqui, ver se melhorou. O base já dá, já dá uma potência maior, né, é, cê tá em Osasco, Osasco, com relação a Catareira, eu acho que a traca fácil aí, né, cê é, cê é, cê é dela com o sinal cheio aí, ô, só verde, e qual potência cê tá usando aí? Positivo. Positivo, P2 Mike, a watch aqui é o mic, P2 UTX. Agora, eu tô operando com 15 watts, tá. Anteriormente, eu tava operando com a potência do HT, então, acho que ele tá dando uns 3, 4 watts, né, tá bom. Acho que agora fica mais presente o áudio aí pra vocês, né, ok? Estou operando com uma antena, ela se chama, um projeto novo do meu amigo Expedito, da CERGTEC, é uma empresa nacional, meu amigo tem 11 anos de experiência e projetou essa antena baseada nas antenas norte-americanas chamadas CELWAVE, uma antena especial que a gente está fazendo os primeiros testes aí, em primeira mão, positivo, PO2 Mike, Oscar Mike, PO2 UTX, vamos. Ok, TKS, uniforme 2, uniforme Tango Xingu de retorno, primeiramente também agradecendo os mantenedores, a oportunidade de manter aí essa belíssima repetidora que chega muito forte aqui pra mim. Eu me encontro aqui numa localidade de baixa altitude aqui em Osasco, mas muito satisfeito, o HL tem me trazido grandes alegrias aí de volta, né? voltando no rádio também, depois de muitos anos, e aí estava em busca, pensando o sistema irradiante, e aí veio a proposta desse meu amigo, que é meu amigo pessoal também, e eu achei muito interessante, assim, a questão do desenvolvimento de um produto genuinamente nacional com alta tecnologia, com empenho, com pesquisa, desenvolvimento, análise, né? Ele é muito criterioso com a pesquisa, com a análise do produto, né? Ela é uma antena toda blindada, não entra água, pequena, fácil de instalar, ele fez uma tiragem que já esgotou, então vale a pena, assim, eu acho que tudo que é bom tem que ser falado, né? Ainda mais pro nosso hobby, ainda mais nesses tempos, né, que a indústria nacional tem que ser valorizada, eu acho que tudo que é bom deve ser falado, né? Ok? P.O.2, Mike, Oscar Mike. A palavra é P.O.2, o TX. Boa noite, amigos, Papo Uniforme 2, Oscar Quebec Delta, me copiam? P.O.2, Oscar Quebec Delta, boa noite, P.O.2, o TX, boas companhias aí, ok? Só despedir, obrigado você César, obrigado você Maurício pela contestação, é um prazer falar com vocês, também tô de volta no rádio depois de muitos anos aí, fico muito em escuta, porque trabalho bastante aqui, mas de vez em quando voltei a adentrar e depois que instalei a antena nova aqui, é melhor ainda, ok? Vou só receber P.O.2, Oscar Quebec Delta, a palavra P.O.2, o TX. Nova do meu amigo engenheiro, doutor expedito da SergTech. O modelo da antena é a Penetra. Vamos ver como é que eu transfero o áudio, com o Papo Uniforme 2, com o Uniforme 5, com o completo base, Osasco, vamos ver se o autor da antena consegue meu vídeo, ok? Ok. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Valeu aí Você deve estar num ponto bom, né, rapaz? Tem amigo aí de Bauru que não consegue atracar a garça, viu? É, mesmo com a antena, a antena de alto ganho, hein? Você tá aí com uma, qual que é a antena que você repostou? Qual que é a antena que você tá aí, ô... Tchau, tchau. Tchau, tchau.